Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade Deus, o que necessita é pouco, pra ajudar quem quer Gira, 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 gira mundo louco Saudade não acaba, agora me fala que nada paga o preço Mesmo flutuando com meu novo Jordan E no meu bolso um bloco de notas Coisas vão, com o tempo evaporam Nada vai trazer meus manos de volta Mesmo flutuando com meu novo Jordan E no meu bolso um bloco de notas Coisas vão, com o tempo evaporam Nada vai trazer meus manos de volta Vida louca, tempo é louco Quanto custa sua paz? Viva agora mundo louco Uma vez e nunca mais Deus, perdoe os anjos caídos As lás cortadas porque foram esquecidos Não tenho pena de quem faz o mal Oro pelas almas que foram pro outro nível Por que levaram meu mano à toa em vão E em vez de traição tem? As vezes fico pensando se a vingança é razão Mas eu sei nada vai trazer de volta Maldade ronda, a fé não sobra Vida de vitórias e derrotas Vida nova, que se renova Vida de perguntas sem respostas Diga, o que necessito é pouco Vida nova, que se renova Pra ajudar quem quer Gira, gira, gira Gira mundo louco Soltade não acaba Agora me fala Que nada paga o preço Mesmo flutuando com meu novo Jordan E no meu bolso um bloco de notas Coisas vão, com o tempo evaporam Nada vai trazer meus manos de volta Mesmo flutuando com meu novo Jordan E no meu bolso um bloco de notas Coisas vão, com o tempo evaporam Nada vai trazer meus manos de volta Vem os guerreiros, eu vou embora por nada Devaro meu mano no acesso de conta Tenho meus anjos com asas douradas Quando se for eu perdi as contas Então me diz onde vou que eu errei Cada um que me levam Não tão aqui pra ver o que conquistei Mas algo me diz que eles tão torcendo por mim Olhando por mim Independente da distância Eu sei que Tem vários querendo meu fim cruzar meu caminho Mas a revolta tem suas circunstâncias Eu só queria nós curtindo o baile Na mesma área que a nossa casa Tem material de hoje nada vale Porque a saudade nunca acaba O que necessita é pouco Queria amar Pra ajudar quem quer Gira, gira, gira Gira mundo louco Saudade não acaba, agora me fala que nada paga o preço Mesmo flutuando com meu novo Jordan E no meu bolso um bloco de notas Coisas vão, com o tempo evaporam Nada vai trazer meus manos de volta Mesmo flutuando com meu novo Jordan E no meu bolso um bloco de notas Coisas vão, com o tempo evaporam Nada vai trazer meus manos de volta Tchau, 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 tchau Obrigado.